É comum entre os produtores rurais reutilizar a água, uma prática que aqui no Brasil nunca precisou seguir nenhuma regra. Agora vai ser diferente. Com a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, publicada no Diário Oficial, o país avança para normalizar o reuso da água agrícola e florestal. Os ambientalistas comemoram a publicação. Eles consideram uma vitória, já que há mais de oito anos eles discutem a situação de reuso da água na agricultura. Saem ganhando com isso a saúde pública, o meio ambiente e os produtores. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. São milhares de litros de água por dia. Ela é utilizada para lavar o chão, os equipamentos e as verduras produzidas nesta fazenda de orgânicos próxima à Brasília. Toda essa água cheia de resíduos seria descartada no meio ambiente. Mas há cinco meses, a fazenda adotou um sistema de reuso de água, uma espécie de reciclagem. O agrônomo conta que todos os cuidados são tomados para evitar contaminação. A gente recebe a água da indústria. Toda a água, o resíduo da indústria é direcionado aqui para a estação de tratamento. Nessa primeira caixa, a água fica em torno de cinco horas, fazendo o processo de sedimentação das partículas maiores. A partir daí, ela é encaminhada para uma segunda caixa, onde ela vai ser direcionada para um filtro de carvão ativo, que vai reter as partículas orgânicas menores e o cloro, que é um dos resíduos gerados pela nossa indústria. A água que sai do filtro de carvão ativo está pronta para ser reutilizada. Pode ir para a irrigação de hortaliças com a técnica de gotejamento ou para a irrigação do capim que alimenta o gado. Ao todo, 20 mil litros de água por dia são reaproveitados só aqui nesta fazenda no Distrito Federal. Além de representar economia para o produtor, essa prática evita o desperdício e traz benefícios para o meio ambiente. A gente economiza água porque a nossa água é orinda de poços artesanos, então reduz o bombeamento. Então a gente economiza energia elétrica. O retorno ambiental é imensurável, então a gente não consegue calcular a vantagem ambiental que isso traz ao ambiente. Uma resolução recente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos define critérios para o reuso da água na modalidade florestal e agrícola. Um passo importante para garantir o uso sustentável da água no país. Isso é um dos avanços, um avanço importante que o país deu. Porque o reuso agrícola já é feito no país há muito tempo. Sem nenhuma norma, sem nenhuma lei ou diretriz governamental que o normatizasse. Então esse é um avanço, um passo muito importante que o país deu para normatizar o reuso agrícola no país.